Estão prontos? Eu vi, eu vi Foi massa, eu vi, eu senti ali Ainda perdi tempo ali Você sabe onde é que eu ganhei esse segundinho? Foi aqui, eu entrei aqui e saí aqui Então foi esse aqui que eu ganhei E aí, passou o tempo? 16 Caralho, hein? Só que não tem o Charleszinho aí Agora, agora tem o Alba 16 Foi mesmo Teve três Charles Teve três Charles? Três Charles dá pra ficar em segundo com esse tempo Duplo alto Deu boa Deu boa Dezesseis e eu ganhamos